O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas vai promover o aulão para candidatos à primeira carteira nacional de habilitação. O evento é gratuito e será realizado no dia 23 de setembro, das 9 às 12 horas, no auditório da sede do órgão. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 15 de setembro, sendo realizadas de forma online. O evento também é aberto ao público em geral, com vagas limitadas e haverá intérprete de libras. A ação terá palestras com dicas e técnicas para auxiliar os alunos no momento dos exames teórico e prático. E o principal objetivo é reforçar os conhecimentos adquiridos pelos candidatos nos centros de formação de condutores. Para mais detalhes sobre como se inscrever a esse aulão, acesse o site da TV Alagoana, tvalagoana.com.br. Ação terá palestras com dicas e técnicas para auxiliar os alunos no momento dos exames teórico e prático. Ação terá palestras com dicas e técnicas para auxiliar os alunos no momento dos exames teórico e prático. Ação terá palestras com dicas e técnicas para auxiliar os alunos no momento dos exames teórico e prático.